Aqui estreias o que crias, onde despejas a autoria, espelhas euforias e arrepias com o que a veia fez. É onde queimas calorias e revelas partilhas, mas é enxelas que tu brilhas ao vivo pela primeira vez. Tá com o Alex também. Take 6, Dzinho, ação. Tem rapado estritico, esse que tem que gás de blue, cara nada diz para o céu, mas tem que tem um bom cu. Um certo dia, mano, ele ganha o peso, é flambeste, uma urgência, bem lhe tapado a morcejo. Já nunca falava bueche, que eu peguei lá há mais de um mês. Mambis tinha feito treino, nem que perguntou-lhe porquê-se. Ainda fala na minha sócia, o que é pelo bem, busca a minha zona, flã, broda, é minha sócia, que também se dedica a rona. É flã, tranquilo no bãe, é aquele bom amigo ele atona, flã, broda, é aquele mesmo um coche bruta, cadê rona. Na autostrada, é caparraba de ligão, ou era a moca que tá flaba, ou era a gana de mocão. É de viaça com pressa, caparraba de chateão, flã, quase que já chega, é flã, que é pra concentrar. Seis de matina, chega lã, anda com ele boiada, entra na bote, com o sorriso de que crê a taca. É flã, pra não põe que zomba, depois não abraça, não flã, ou que não chega liso, é pra bubar pra casa. Não sei de bote, já na meio, se é laxite, é flã que crê bar pra casa, e prefiro ir mantir na street. Se vou crê tranquilo, bom que te decide, não fica na porta-prédio, lá que tenta danha espide. Não entra pra dentro do prédio, sim, tem um odiar suspeito, não flã, pra não concentrar, nós amizade é respeito. É flã, que a crê sabe, hoje em crédito é tacubódia, que era o primeiro peso, então flã, claro, eu. Mas naquele dia, alguns cenas estavam sinistras, eu odiava só pra minha boca, broda, que é o odiar esquisito. E começa, aproxima, clima cada vez mais rígido, e beijão, pensa logo, hoje em quinça, foda juízo. No subprédio, sempre naquele puro tentação, naquele dia nem caça, xintia, bronha, pulsação. Corpo de acupada, truque, xintia, bué, respiração. Chega a porta de minha casa, e abre senda, espiga não. Um flã, olha lá, hoje em busta atrevidinha. É flã, ainda acabou hoje, encresta com o bode com xinha. E despidanha, frente de ouça e pele de mulatinha. Será que é cria mesmo, ou erra pra modir com vinha? No dedo, na cama, não começa a tocar se pele. Percinho no umbigo, tatuagem é tenela. Que se for década de hoje, quem tem gana é meu. Não começa a beijar suave, é flã pra barriba dele. Afinal, mundo gira, gosta e mesmo em sub. Não pega nem a chave, e se cofre em abre. E resto que contisse, já vos sabe, foi cozer. Sem pipocas, mas foi cima filme de TV. Netflix, bro. Yo. What? Goal. Goal.